Jorei nunca te perdoar Mas agora me deparo aqui sentado a arrepensar Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta pois meu coração não quer ceder Contigo eu fui feliz Até tu estragar tudo Com esse teu erro, amor Dessa felicidade eu quero ouvir Eu estou disposta a esquecer tudo Então promete que é a última vez Que toma gol ao meu coração Diz que não vai acontecer outra vez, não Então promete que é a última vez Que magoa meu coração E diz que não vai acontecer outra vez, não Dizem que quem trai a primeira Sempre trai a segunda Por favor me convence que esse não é O teu caso Eu sei que erros acontecem Mas há erros que não se repetem E o meu é um deles Não estamos aqui a fazer nada, nada Contigo eu fui feliz Até eu estragar tudo Com esse meu erro, amor E dessa felicidade eu quero ouvir Eu estou disposto A esquecer tudo Então promete que é a última vez Que toma gol ao meu coração Que diz que não vai acontecer outra vez, não Então promete que é a última vez Que magoa o meu coração Que diz que não vai acontecer outra vez, não Diz que não vai, diz que não vai, diz que não, diz que não, diz que não, diz que não vai acontecer outra vez, não Ah, 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 ah Obrigado.